A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Zé Ricardo da AD Palavra que Cura. Nós estamos começando o ano com a campanha Projetando 2021. São sete quinta-feira onde Deus tem palavras, poder de Deus para a tua vida. Estamos aqui seguindo todo o protocolo de higienização, medindo a temperatura, estamos usando máscara. Eu quero convidar você a participar dessa campanha onde Deus tem projeto para a sua vida. Porque a Palavra do Senhor diz que aonde você foi desonrado, você vai ser honrado em dupla honra. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e manda te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Um dos meus testemunhos, que são muitos, foi a cura da minha filha, que aos dois anos ela foi testificada com uma pneumonia bacteriana, onde ela deu um derrame pleoral e ela estava desenganada pelos médicos. Estava no hospital internada pelo SUS e Deus incomodou a pastora para sair de onde ela estava e ir ao hospital e dizer que o Senhor estava mandando nós tirarmos ela daquele hospital e que o inimigo estava furioso na vida dela para tirar a vida da minha filha. E nós tiramos ela, ouvimos a voz de Deus e ela disse mais, o Senhor disse que usaria um anjo para cuidar da minha filha. E o Senhor encaminhou um anjo de Deus, um médico muito usado pelas mãos do Senhor que tratou do caso da minha filha. E minha filha está curada sem nenhuma sequela. Hoje ela já está com oito anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então vale a pena servir a esse Deus porque Ele faz maravilhas nas nossas vidas. Amém? Basta crer. Eu quero convidar você a participar dessa campanha. São sete quinta-feiras. Cada quinta-feira um pregador diferente, uma palavra renovada para o teu coração. Eu quero convidar você a fazer parte dessa campanha. Venha fazer essa campanha conosco. Nadeia, palavra que cura. Deus abençoe, em nome de Jesus.